Olá, muito frio por aí? O inverno já chegou e com ele as boas notícias do que a Igreja Adventista do Sétimo Dia nas regiões leste e norte da capital paulista realizou nos meses de maio e junho. Em maio celebramos o Dia das Mães nas igrejas e também em nossas escolas adventistas. Celebramos o Sábado da Criança Adventista e o Dia do Aventureiro. Fim de Semana da Família, comemoramos o Sábado da Educação Adventista. Teve live prática do Ministério da Mulher e da Família para incentivar a atividade física. Lançamento do projeto Renova, Maratona Pais e Filhos, Mega Vigília para Aventureiros e Desbravadores de todo o Estado de São Paulo. Lançamento da campanha Mãos Quentes, teve live da série Conexão voltada aos juvenis. Quarto bate-papo virtual da comunicação, encontro de diretores de música, curso de liderança jovem, atividades missionárias dos voluntários do projeto Um Ano em Missão, que abriram sete classes bíblicas com mais de 60 interessados. Doação de 65 cestas básicas para a instituição carente promovida pelos nossos comportores. Curso de noivos, classes bíblicas promovidas pelo Ministério da Mulher e muito mais. Mas o Destaque de Maio vai para o Sábado de Jejum e Oração, realizado no dia 1º. Foram 24 horas de consagração a Deus, transmitimos uma programação especial, que teve mais de 26 mil visualizações e contou com batismos, entrevistas e a participação de cantores, oradores e líderes da nossa igreja. Já no mês de junho, tivemos um encontro online de liberdade religiosa, onde aconteceu o lançamento do Hino Oficial. Teve trimestral online, participação de nossas crianças no evangelismo infantil da União Central Brasileira. Celebramos o Dia do Ancião, podcast da lição jovem no contexto. Realização do Quem Sabe Prova, fase dos clubes, escola de missões da Paulista Leste, live da série Conexão voltada aos adolescentes, uma série de treinamentos com pastores envolvendo as áreas de tesouraria, secretaria e mordomia. Culto especial com o pastor Luiz Gonçalves, o quinto bate-papo virtual da comunicação, doação de sangue praticada pelos co-portores, campanha do agasalho em nossas escolas adventistas, o início das atividades da Missão Caleb, com mais de 1.700 jovens voluntários e outras atividades. E o destaque de junho vai para o evangelismo das mulheres, olhar de esperança, realizado com ênfase entre os dias 5 e 12. Foram mais de 250 pontos de pregação que resultaram em muitas decisões ao lado de Cristo. Foram quase 100 batismos. Deus seja louvado pela vida dessas mulheres em missão. Você sabia que um projeto de doação de marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade organizada pela Ação Solidária Adventista aqui do nosso território chamou a atenção da grande imprensa no início de junho? Essa e outras histórias você confere em nosso portal e nas nossas redes sociais. Até o próximo giro! Legenda Adriana Zanotto